Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazer novidades pelos melhores preços e aqui em minhas mãos um painel novo original para moto de Tali Joy que você encontra aqui no Guarani Auto Peça tá bom gente? Não é produto falsificado, é original de Tali Joy e você alcança aqui por R$450 no Guarani Auto Peça entre em contato através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098 Música